Fala Férias, Let's Together, mais um review na Motosprint, sabe aquele custo-benefício que você pede? Exatamente, macacão Reft Venom, só que sem deixar de lado qualidade e proteção, acompanha! Vou mostrar os detalhes, esse macacão, quando a gente busca um macacão também é importante, claro, segurança, o couro ser espesso, então esse é 1.3 couro bovino, o casamento, o estilo dele, você coloca um macacão, você quer ficar bonito também, então ele casa muito legal, orna bem o estilo, design, coloração, são detalhes que fazem você ter a proteção junto com estética, junto com ficar bonito, você se sentir um super herói, então essa harmonia é muito importante! Zíper frontal, com detalhe em couro e velcro, para deixar ele guardado, couro perfurado, isso ajuda muito na ventilação e na transpiração, por quê? Porque o detalhe interno, o tecido é mesh, que é um tecido justamente para te dar um conforto térmico, então essa ventilação é importante acontecer porque refrigera todo o macacão, preparado já para protetor de coluna C-Soft, bolso na lateral esquerda, na manga, o elastano em uma forma anatômica, o que deixa confortável e o zíper com o detalhe também em couro e velcro. O cupim, que é aerodinâmico e aqui o tecido mesh com uma trama mais reforçada, para justamente facilitar a entrada de ar. Aqui você tem duas sanfonas, essas sanfonas garantem a mobilidade e vai facilitar muito na hora do pêndulo na motocicleta. Na cintura também uma bela sanfona. Aqui tem um enchimento, que é um detalhe de reforço, que é justamente quando você põe o protetor de coluna, ele fica bem acima aqui, então é bem pensado isso. Uma proteção para o cox, reforçada, costura dupla, interna e externa, o que aqui aguenta uma bela ralada. Elastano, com um desenho que favorece a dobra da perna e deixa mais confortável. E o zíper, que finaliza aqui com a bota. Macacão muito confortável, o conforto de macacão se vê em cima da moto e não em pé. O importante é que ele está legal aqui. Mobilidade total, você pode ver a abertura de perna quando eu saio. Eu tenho uma habilidade completa dos dois lados, claro. Tanto de tronco também. Quando eu careno, o cupim é ventilado, então isso ajuda no conforto térmico. Dá uma olhada como tem cupim. Concluindo mais um review, Revit Venom. O link está na descrição do vídeo, no site da loja. Lá você tem o preço, dá uma conferida. É um produto que é acessível, sem deixar de lado a proteção, o conforto e é um Revit. Então eu espero que você tenha gostado. Aguardo o próximo review. Let's together, Motosprint, Fail in Chico e Trust. Tchau. Tchau. Tchau.